Bom dia galera, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite É mais uma vez aqui o Serginho e seu filme Aí galera, deixa eu falar uma coisa que eu vou mostrar pra vocês como é que vai fazer esse carro aqui Esse carro aqui é um Ford Ka, tá? Ford Ka dos Novos, tá? O Sedanzinho Vou mostrar mais ou menos pra vocês aí, tá? É o Ford Ka, tá? Daqueles Novos, ó Tá? Ó, vou mostrar sem filme, tá? Pra vocês verem, ó, vendo? A gente vai começar aqui agora, beleza? A gente vai começar aqui, vai com o para-brisa e vai tudo Beleza? Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó O passo a passo que eu, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês, galera Não tô falando que é o certo ou que é o errado Tá? Eu sou igual o meu amigo cabelo Eu, tô falando eu, Serginho e Projeta Filme Eu vou mostrar pra vocês como eu desmonto as portas aqui pra tirar a pestana, tá? Tá bom? Eu, não se é certo ou se é errado É o jeito que eu faço, beleza? Vai acompanhando o vídeo aí Fica por aí que vocês vão ver como é que a gente faz aqui Aí, galera Então, vou falar pra vocês aqui, ó Como é que a gente faz pra desmontar as portas aqui, tá? Ó, tá vendo aqui, ó? Ó É o parafusil torque 20, ó Cheio de sujeiro o carro do cara, ave maria Ó, é o parafusil torque 20, bem aqui, ó Antes disso, vem uma capinha Tá? Ó, vem uma capinha Vocês pegam uma chave de fenda bem fininha Deixa eu ver se eu tenho... Eu tenho uma aqui Eu tenho uma aqui Ó Ixi, ó É a chave de fenda, peraí Ó, bem fininha Fininha, fininha, fininha Tá? Tá? Bem fininha mesmo, ó Tá? Aí vocês colocam aqui, ó Ó Vocês colocam aqui no cantinho assim, ó Dá uma forçadinha, dá um toquinho e ela sai Tá? Desparafusou aí Vem aqui Com uma espátula de preferência, tá? De silicone Não vai com chave de fenda não, tá? Ó, eu tenho uma aqui muito boa Aqui, ó Eu tenho uma aqui, ó Essa aqui é uma espátula de silicone, tá vendo? Eu que fiz ela É justamente pra isso, ó Pra fazer isso Pra destacar aqui, ó Tá? Pra não estragar o carro do cliente Puxou aqui, ó Tá vendo? Puxou aqui, ó Ó Você tá vendo? Ficou solta Beleza? Vem aqui, ó Põe a espátula Tira aqui, ó Pronto, ó Ó Saiu Saiu é o seguinte Ó o espaço que você ficou aqui Eu vou levantar o vidro e você vai ver, ó Ó Ó Ó Ó Ó o espaço Tá? Tá vendo? Aí, ó Pronto Ó o espaço que você tem aqui, ó Dois dedos aqui pra fazer Depois do sistema pra colocar de novo é a mesma coisa Beleza, galera? Vai acompanhando o vídeo aí Que eu vou fazer o modelo Eu vou modelar o vidro traseiro e mostrar pra vocês aí Aí, galera Agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz o sistema aqui De modelar o vidro traseiro Forbe cá É facinho, tá? Vai acompanhando aí É facinho, ó A gente faz desse jeito aqui, assim, ó Tá? Ó Faz aqui atrás Molha só no meio Vem com o filme Tá? Vem com o filme Joga aqui, ó É coisa rápida e fácil Ó Esse é o sistema que a gente faz, tá? Entenda, galera Pelo amor de Deus, tá? Não é o certo Não é o certo É Não sei qual que é o certo Que eu aprendi desse jeito Então, assim A gente faz Mostra o que a gente faz Tá? Eu não gosto de ficar falando O que os outros fazem O que os outros não fazem Como é que os outros fazem Eu não quero nem estar dentro Cada um trabalha de um jeito Eu aprendi Quando eu comecei com esse filme Há trinta e poucos anos atrás Trinta e trinta e um anos Que vai fazer Mês que vem Mês que vem faz trinta e um anos Faça aniversário Eu aprendi Eu aprendi desta forma Certo? E até hoje E até hoje Eu continuo fazendo assim Vai acompanhando aí, ó Vou botar a luzinha, né? Que tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Ó Ó Vou vim daqui, ó Olha aqui Começa aqui, ó Ó Ó Eu tô acompanhando Eu vou ficar falando Vocês que tá vendo, tá? Ó Vou tirar aqui pra vocês E vão ver Ó Eu vou pedir, viu? Eu tenho uma pedia Eu tenho uma pedia Tá frio Tá frio E dach Já foi Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Que pode o lado Ná Cabeza Pra vocês Vê Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Já era Deixa eu vir desse lado aqui melhor Já era Tá modelado Agora aqui é só cortar Tá? E aplicar Aí eu vou fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês como eu corto também Guarda aí Ó A gente usa uma lâmpada dessa aqui, tá? Pra clarear lá dentro Porque a gente tem uma água que tá louca ali O negócio aqui tá doido Vixe, não vem nem tanto Ó o carro, lasco Vem cá, bora pra falar Oi Tá vendo a luz, ó? A luz, a luz, ela Ela auxilia a gente aqui pra fazer, ó Ó Pronto Vou cortar aqui Cortar aqui em cima Tá aí, galera Prontinho pra ser instalado Beleza? É o seguinte, ó Eu vou mostrar pra vocês Que o rapaz tá com um pouquinho de pressa Eu vou fazer o seguinte Eu vou... Mostrei pra vocês aqui Como desmonta as portas, tá? É... E vou mostrar pra vocês A hora que eu for colocar Modelar o vidro do parabéns, ó gente Escuta que é a mesma coisa O mesmo sistema desse aqui É a seco Pega uma roxinha dessa aqui, ó Que a gente tem Esfumada, ó Molha um pouquinho aqui, ó Passa só no meio O vidro limpo Tá? A seco Pega um pano limpo E seca E limpa o vidro Vem aqui, ó Passa no meio Põe o filme Deixa aqui livre, ó Pra você ter mais acesso Você tem mais facilidade Pra fazer isso aqui, ó Pra modelar Tá bom? Vou mostrar de perto aqui Pra vocês verem como é que ficou aqui, ó Ó Tá vendo, ó A gente vai falar assim Não, não modelou Modelou sim, ó Tá modeladinha Ó Viu? Ó Tá modeladinha Modelado, modeladinha Bonitinha Entendeu? Faz o mesmo sistema Eu não vou mostrar pra vocês Como é que modelar, não Porque já tem um vídeo lá Do palha, eu acho Que eu fiz o Modelando o vídeo Do para-brisa Tá? Mas eu vou fazer E mostrar pra vocês Como que eu faço lá dentro Como que eu aplico lá dentro Acompanha o vídeo aí Beleza? Aí galera, ó O carrinho ficou pronto, hein Ó Para-brisa G20 Lateral Ó É lacrado que fala, né? G5, ó Aí, ó Pode desenhar o carro aqui, ó Pode desenhar o carro Ficou zerado, hein? Mais um pra coleção aqui, ó Ó, meu amigo aqui, ó Rapaz aqui, ó O dono O dono do automóvel aí Beleza, galera? É isso aí, ó Se gostou do vídeo aí, ó Curte, compartilha Tá? E se inscreva no canal lá E dá um like pra gente lá Beleza? A gente fica agradecido aí Boa tarde aí Fica com Deus aí Um abraço Tudo de bom Fui Fica com Deus aí Tchau